Certo? E hoje, quando eu não tava nem esperando, eu tô bem, tô feliz, a verdade aparece. Então é isso, a verdade sempre aparece, certo? Essa é a melhor coisa da vida, é quando a verdade sempre aparece. Então, certo? E da boca dos outros, mas a consequência vem. E ela vem com força da boca dos outros, mas é por aí que eu tô querendo me aparecer. Eu não tô querendo me aparecer, não. Quem tá querendo aparecer, que apareceu, foi a verdade. Então, vocês sabem que eu nunca costumo aparecer por aqui, muito menos que eu gosto de bop, até porque meu Instagram é fechado, certo? Se eu quiser ser seguidor, meu bem, há muito tempo eu já tinha, mas eu fiz uma live, eu acho, de 30 segundos e já estão muito. Vocês sabem que eu não tô de um fuar, que minha live foi 30 segundos. Eu disse somente isso, estou de alma lavada e realmente eu estou, sabe por quê? Porque não tem coisa melhor do que você aguentar um monte de coisa calada, de levar a culpa, sabe? De ser a nossa parte tanto de um fuarada, de ser tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar, ser ameaçada de morte. Não sou eu como a minha irmã, meu filho, meu irmão, que tudo isso aconteceu, certo? Em nenhum momento eu vim chorar aqui na frente do celular, não aguentei muitas coisas caladas. Não sou eu como a minha irmã, meu irmão, que tudo isso aconteceu, certo?